48 anos do 25 de Abril, então escolheram 48 mulheres, entre elas poetas, escritoras, cantautoras, no fundo para terem certos pensamentos, frases, aforismos ligados à liberdade, para serem inscritos no chão, na calçada, nos muros da cidade de Lisboa. Eu fui uma das selecionadas e aí está este... Não é bem um poema, não vou declamar, porque já está dito, é quase um shot, não é? O que eu tenho escrito na calçada é nas pétalas murchas de Abril, no musgo do tronco do teu corpo de mil.